A Nilmara fez um pedido super legal. Comprou um monte de caneta BPX, comprou o apontador, o kit com três cores de super soft, é maravilhosa essa caneta, muito macia. Também comprou a caderneta Be Nice, olha que linda que ela é. O refil e o planner prancheta do Mickey. Super legal pra organizar a semana e depois que utilizar todo o refil, se quiser dá pra aproveitar a prancheta e usar ela separadamente.